Então eu vou subindo aqui agora, trilhezinha, que chama-se Casas Medieval, onde tem um chalézinho, o pessoal decide vir passar um final de semana aqui, aluga, e vem, é bem bonito, chacrazinha bem legal, um negócio bem bonito, vou já mostrar para vocês, ó galera, sei que é bem os materiais, Deus dá condições de consertar, mas o que eu esperava, eu curti bem alegre, estou tentando relaxar um pouco, mesmo assim para curtir e aproveitar, mas por um desvio um pouquinho da minha atenção, eu provoquei um prejuízo. Mas graças a Deus pelo livramento, aqui galera, bateu aqui, um bom para-choque, vai ter que trocar outro para-choque, e talvez empenou a roda com a caixa de direção, ver como é que eu vou chegar na nossa areia, bem devagarzinho. Estou um pouco nervoso, mas estamos aqui aproveitando, mesmo assim, né, já foi logo perto aqui, foi logo perto da entrada, foi perto da entrada, galera. Vou mostrar para vocês aí, vou ter que voltar, porque a entrada está fechada ali. E aí, Ricardo, Ricardo, estou entrando por onde? Está fechado? Manda abrir aí! A entrada aqui está fechada, manda abrir aí! Eu estou é perdido aqui. Ó, galera! Cerrar aqui, daqui a pouco eu faço uns vídeos. E aí, eu vou te ver, eu vou te ver, eu vou te ver, eu vou te ver. E aí, eu vou te ver, eu vou te ver. E aí, eu vou te ver.